Galerinha do grupão aí, aqui por cá vem sendo nós mesmos o próprio original aí O negócio é de Everton aí na frente aí, ó Botando pressão aí no carrão, na carriola aí, ó Na night aí só dá noz Passar ele aí colado aí no No motora, cê tá doido motora Aí vem ele atrás aí Não dá muito de ver, porque o celular não grava muito bem O do Everton me gravando ali também Cê tá doido motorista Acelerar aí o carrão no caos Direcionado aí pro tal do Barcelona, homem Nós estamos botando pressão aí no No tapatão music, né E é o que liga aí o carrão, a carriola Aquela proteção mais que divina aí pro grupão de A, Z aí sem restrição Que o papai do céu vem abençoando todo mundo E uma boa sexta-feira positiva Aquele forte abraço e tchau, obrigado